Fala rapaziada, o Adnara trazendo mais um vídeo para o canal, no vídeo de hoje é mais um compilado, tá, são vários vídeos que eu tinha aqui de Warzone gravada no meu PC, ainda quando o mapa era Verdansk, que eu tava fazendo uma limpa aqui, eu achei eles, então eu resolvi editar eles, porque tem bastante coisa legal aí, beleza, então acompanha o vídeo, deixa o like e se inscreva se não for inscrito, que é nóis rapaziada, tamo junto. Eu estou com o Steve do Minecraft morrendo. Mas tem um cara aqui, não deixa eu finalizar ele na facinha não, velho. Nossa, velho, minha arma tá carregada, mano. Nossa, que tiro que eu dei no cara, mano. Sério, que tiro que eu dei, mano. Aqui dentro. Eu parei que eu não sei a métrica do que. Jogar o Amazon? Mano, acho que não, velho. Se você for sair, vai jogar. Se você for a mim, mano. Eu tava mutado, mano. Falando aqui igual um... Ai, que caralho, mano. Ah, não. Eu vi que tava no meu pai. Aqui, ó. Tem um corno aqui, ó. Quilo da puta, eu ia pegar o negócio, velho. Oh, tem que ir lá na loja, empalpar-me. Acho que não tá até mesmo, não. Você matou esse cara aí, mano? É, tá até assim, Gustavo? Não. Não. Eu vou... Eu não consigo assim, mano. Ah, velho. Que arma que é essa? Pois é, mano. O cara tá bravo, mano. Caralho. Bora, bora. Dá tudo, bora, viado. Ô, viado. Pegar... Ah, pegar... Pegar ali agora. Você tá fedendo, mano. Dá tempo, não. É tudo por cima. Eu entendo, mano. Eu entendo. Eu entendo, mano. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. o e aí e aí o e aí e é tão grande e caralho nem se dá de escrever mano velho tava perto da casinha lá perto da minha e aí tomei velho na cara é o cara lá da cara é o cara lá do negócio e eu vou mandar um quer ver um atacar ela não está ali a frente dele não mas estou ali estou ali estou ali aqui o cara pulou em na hora é que é um cara mesmo cadê o cara mano a velho boa eu não vi o cara não boa rangel eu pensei que ele tá do cara eu vi velho esse cara quase que morreu rangel salvou aqui mano tem cara que morreu aqui ó agora eu tô voltando peraí peraí velho oi matei o inimigo chegando na aula aqui ó fodeu eu tô sem bala velho eu não tô vendo hein velho esse aqui vai morrer bom apetado oi 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 eu acho que não mas eu acho que ela não ganhou aqui o que gg rapaziada nossa foi boa demais matei bastante foi daorinha foi daorinha acho que foi legal ah mano aqui o cara aqui o cara aqui assolado eu peguei boa espada vei oculto o cara tava oculto ó o cara tá com a bullfrog dourada fodeu tem um cara de zumbi oculto não tá aparecendo no mapa não mas tem isso aqui tem outro tem outro em cima em cima boa rangel boa eu matei um você matou outro tem mais então meia hora pra chegar tem um aí de zumbi que me matou vei beleza então caí nele um 4 o foda é os viados já estão me recaçando já vei e aí a viada a mano você falou que o cara tava no quarto ele tá onde ele tá onde ele tá na porta lá ué ele tá na porta lá ué e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí Du, mano. Quase que o Fabrício me matou aqui, véi. Não tava aparecendo o nome de Deus, não, véi. Du, mano. Eu rir demais. O X não parava, não. Tem coletinho, Gustavo? Tem não, mas... Aqui, ó. Corre, 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 corre. Aqui, corre, corre. O inimigo tinha um menos três vezes. Olha, ó. Um só. Não, foi mal, Gustavo. Aqui, ó. Tá em cima? Tá em cima, tá em cima. Vai lá. Matei, matei. Não é um cenário, não, mano. Não é um cenário não, mano. Não é um cenário, não. Ô, Fabrício, corre. Eu quero dar um tiro, eu não posso falar que ele tira, hein? Toma aqui, Gustavo, porra. Eu durmi errado naquela hora pra você ver. Eu vou botar um tempo para a copa. Não, Gustavo. Nossa, mano. Esse cara é pra onde? Esse cara, eu vou matar ele. Não mentir, não, mano. Opa! Pera aí, vou levantar, vou levantar. Atirando em mim, pulando na reta de rampa. Maldito. Matei o cara, o cara. Maldito. Ah, mano. O cara me deitou aqui, velho. Ah, o cara me deitou esse negócio. Me entendi o ideia ruim. Ah, cai lá o terceiro. Eu vou lá ter um copo lá esperado lá. É, eu caí com você, Rangel. Eu caí com você, Rangel. O cara me deitou aqui, ó. Isso vai ser. Dois caras. Toma. 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 Ah, desgraça. Ficou o amigo dele aqui, ó. Vem cá, alguém. Ok? 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 Tira um abaixo. Pare de olho. Oh, velho. Ah, velho. Ah, viado. Você matou ele deitado, Fabrício. Eu vi o cara lá e não vai estar aqui. É, eu também dei um cara aqui agora. Mas tem um cara caindo embaixo da gente. Tem um cara caindo embaixo da gente. Ah, mano. É, ué. Aqui, um monte de cara caindo aqui, ó. Mano, esse cara é um difícil, mano. Esse cara tá caindo aqui na corrida. Ô, Gustavo, cuidado aqui. Tem cara aqui pra cá, ó. Mano, isso que bateu, voltou na minha cara. Aí, ó. Isso que bateu, voltou na minha cara. Me estourou. E tá onde? Tá fazendo a casa. Nossa, mano. Esse cara tá morto. Caraca. Matei. Oh, caralho. Eu veio por trás. Pô, velho. Te matou. Te matou, velho. Rapaziada, então é isso aí. O vídeo foi esse aí. Agradecer a rapaziada que participou do vídeo aí. Gustavo, Rangel, Fabrício. Tamo junto. É nós. Esse último vídeo aí que vocês viram, eu não lembrava que ele tinha ficado tão engraçado assim. Eu vou... O próximo vídeo do canal, eu vou estar editando esse vídeo de novo, só que a partida é completa, porque esse vídeo eu só peguei os melhores momentos. Só as kills, na verdade, né? Nem os melhores momentos. Eu peguei só as kills que eu fiz, tá? Então, esse último vídeo ficou muito engraçado, velho. Eu tava editando ele aqui, eu ri demais. Então, eu vou aproveitar e eu vou editar somente ele, sem corte, sem nada. Beleza? Então, rapaziada, valeu, deixa o like, tamo junto.